E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez trazendo aqui pra vocês que era um gameplay do novo jogo, entre aspas né, da Gameloft que é o Nova Legacy. Eu falei no vídeo anterior que esse jogo ia ser lançado e ele foi lançado, então eu tô trazendo aqui uma gameplay pra mostrar pra vocês como que tá o jogo. E cara, esse jogo aqui é um jogo que é muito leve, cara, eu acho que roda em qualquer celular, até Android 2.3, cara, sério, isso é muito sério. Vamos lá, eu vou botar aqui, a minha idade eu vou botar aqui 21 anos, que é a idade que eu tenho, masculino, então vamos que vamos pessoal. Tô gravando aqui com a facecam, cara, vai ser meio difícil eu ficar olhando pra câmera porque eu vou estar jogando ao mesmo tempo, mas vamos lá. Eu tenho uma leve impressão que eu já joguei esse jogo aqui. Bom, vamos lá pessoal, a gente começa aqui, nesse lugar aqui que tem uma nave, se eu não me engano aqui, mas vamos que vamos. Bom, tem uma seta aqui indicando pra onde a gente tem que ir e eu acho que aqui no início é meio que tutorial ainda, ó. Beleza, matei ali um robô que tava na minha frente e ele eliminou o meu amigo. Vamos lá recarregar e vamos que vamos. Cara, eu acho sim que eu já joguei esse jogo, mano. Esse jogo é antigo, mas eu acho que eles repostaram, né, o jogo. Vamos lá, a seta tá vindo pra cá, ó. Então a gente vai ter que passar por aqui. Boa. Cara, o gráfico do jogo tá muito bom, eu acho que eles melhoraram, né, um pouco o gráfico. Porque antes, mano, antigamente quando tinha esse jogo, eu vou play pra baixar, o gráfico não era tão bom assim. Boa, consegui matar. E cara, o jogo tá pesando, se eu não me engano, velho. 23MB, sério. Por incrível que pareça, mano. Vamos lá, eu não sei se teve alguma coisa de baixar dados adicionais, eu acho que não. Eu não vi, eu vou tá deixando aí certinho aí as informações sobre o tamanho do jogo. E já tem gente ali em cima, mano. Eu tô sem granada, ó. Boa. Pegamos aqui pra eu poder matar o cara do canto. Vamos matar outro carinha daqui, ó. Boa. Ó, matamos ele aqui também. Vamos recarregar, a gente pode tá selecionando também a nossa pistola aqui. Eu acho que é assim, a gente vai jogando conforme a gente for passando, né. Conforme a gente for matando os nossos inimigos e passando aqui destes locais, a gente vai conseguindo armas novas. Ô, louco, vambora, vambora, vambora. O bagulho abriu ali do nada, cara. Beleza, passamos aqui. Deixa eu usar a metralhadora que eu acho um pouco melhor. Parece que tem um amigo meu aqui, ó. Boa. Vamos pegar essa metralhadora aqui, ó. E tem um alvo naquela parte de cima. Boa, vamos metralhar, vamos metralhar. Boa, conseguimos aqui destruir. Vamos metralhar aqui embaixo também. Boa, saindo aqui, ó. E vamos que vamos, ó. Tem a porta aqui que a gente tem que vir pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui em cima. Aqui, ó. Beleza, vamos ver se a gente pega alguma arma nova. Como que pega isso daqui? Boa, abrimos aqui os dois. E pelo visto eu não ganhei nada demais. Vamos descer então. Mano, fica meio difícil eu gravar e olhar mesmo pra câmera. Mas vamos lá, galera. Ó, passando por aqui. E aqui tem os nossos inimigos, ó. Boa. Peguei aqui o inimigo de costas. E tem uma caixinha aqui também, ó. Não recebi nada de bom. E vamos matar esse inimigo aqui que tá na nossa frente. Eita. Boa, matei esse daqui. Faltou aquele ali, ó. Boa. Fechou... Eita, mano. Olha só o tamanho do cara que tá ali. Boa, matei. Cadê, ó. Ele solta uma parada verde, velho. Isso é louco. Não sei se aquilo tira muito dano, velho. Pode ser um problema pra gente. Galera, vou tá deixando o link aí pra vocês baixarem caso vocês tenham interesse. Boa. Tem um cara aqui em cima também, ó. Show de bola. Vamos lá. Ô, louco, mano. Tem dois daqueles monstros aqui novamente. Mas ele parece que não tem tanta vida, né. Pelo menos essa parte boa aqui. Pra gente poder eliminar eles mais rápido. Boa, foi esse daqui também. E tem mais um ali em cima, eu acho. Beleza, aqui tem um diálogo, né. Essa parte da nave é segura. Soa pelo elevador, você precisa. Eu não terminei de ler o restante. Mas vamos ver como que a gente pode subir pelo elevador. Pelo visto aqui, ó. Vamos lá, vou pressionar. Boa. Conseguimos aqui. Passamos aqui da primeira missão. Pelo que eu tô vendo, ganha aqui é... Trezent... Quinhentos... Seiscentos e setenta. Tá aqui de recompensa. E vamos que vamos. Vamos ver aqui. O que a gente pode ganhar. Beleza. Trilítio. Sei lá o que é isso. Escopeta. Vezes dois. Parece que é pra poder liberar uma arma nova. E mais duzentos e cinquenta de moedas. Conseguimos aqui criar a nossa escopeta, mano. A gente tava com vezes dois. Eu acho que era só isso que precisava pra gente ter uma nova escopeta. Agora a gente tem que ver... É... O que que ela vai ter de bom. A gente pode estar melhorando aqui também a questão da quantidade de balas. Eu acho que a precisão da arma. E vamos lá. Como a gente tá meio que em modo tutorial ainda, cara. A gente vai ter que seguir as ordens, né. Que o jogo põe pra gente. Pra gente poder ir jogando. Iniciamos aqui então, pessoal. Pelo visto, a segunda missão. A gente acabou de criar uma arma nova. Então a gente vai ter que vir aqui e trocar. Pra poder ver a potência da arma, mano. Deixa eu ver qual é a arma. Essa daqui, ó. É uma doze no caso, né. Deixa eu aqui recarregar. Então vamos lá. Pelo que me parece, essa setinha verde que tem aqui na parte de cima. Tem duas setas, né. É... Onde indicam a gente tem... É... Se eu não me engano... Um baú, no caso. Pra gente poder pegar. E ver se a gente ganha algo bom. Deixa eu subir aqui novamente. Pelo visto aqui, pessoal. A gente já não conseguiu nenhum item bom. Mas vamos lá continuar então a nossa missão. Boa. Passando por aqui. Eu acho que agora eu vou começar a complicar um pouco. Tem aqui o... É... O local que a gente tem que chegar. A mais ou menos aqui 30 metros. Eita, você é louco. Olha só. Tem uns robôzinhos aqui que vão aparecendo. Beleza. Parece que é... Alguma coisa pra testar a gente, mano. Boa. Deixa eu ver se a gente tem que atirar aqui. Eu acho que não. Precisamos abrir essa porta. Vou guiá-lo. Até o computador. É... Pra eu poder desbloquear. Conseguir liberar a porta. Se eu não me engano. Deixa eu ver onde é o computador aqui. Tem uma seta indicando. Boa. Vamos passar por aqui. A mais ou menos 150 metros daqui, velho. É bem longe. Sabia, mano. Como a gente tá de 12, já vou chegar aqui atirando, mano. A 12, o bom dela é que ela dá um pouco mais de dano. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Boa. Recarrega. Isso aí. Vamos que vamos. Tem mais dois aqui. Boa. Até agora tá tranquilo, galera. Tá meio fácil aqui de poder ganhar desses robôs aqui. A gente tá com bastante vida ainda. E vamos lá. Vamos tentar passar dessa fase aqui, ó. Tem um soldado aqui também. Que tá caído. Parece que é meu amigo, no caso. Beleza. Eita. Deixa eu pegar a metralhadora que eu acho um pouco melhor. Boa. Já vou trocar aqui pra 12. Vamos pra cima deles, ó. Tem que ser 3 tiros, mano. 3 tiros pra poder matar. 2. Boa. Consegui com 2 tiros ali a eliminar nosso adversário. E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Boa. Aqui tem um alvo. Então eu vou vir aqui pra poder desbloquear. Aquilo que a gente tava querendo. A porta, né. Boa. Porta abriu. Agora eu tenho que voltar. Aqui é mais 200 e poucos metros. Só que aqui tá bloqueado. Eita, cê é louco. Nossa, mano. Boa. Calma. Eu não tenho nenhuma granada. Eu tinha que ter uma granada pra jogar aqui, mano. Beleza. Eliminei aqui. Os dois. Agora a porta ficou liberada. Deixa eu ver aqui se dropou algum item. Não tem nenhum item pra gente pegar. Então vamos que vamos. Vamos lá. Correndo rapidão. Não vou nem olhar pra trás, cara. Pra ver se tem algum inimigo se aproximando, velho. Tem umas naves muito top, cara. Olha isso daqui. Mano, o gráfico do jogo tá muito bom pra poder ter só. 23 MB. Bom, pelo menos foi o que eu baixei, cara. Eu baixei somente 23 MB. E eu acho que não é só 23 MB. Porque não é possível ter um jogo desse com 23 MB. Vamos lá. Ô, louco, mano. Deixa eu esperar recarregar. Porque eu tô com pouca vida já, mano. Vamos lá. Matei aqui, ó. Mais um tiro. Beleza. Vamos recarregar enquanto a gente anda. Tem um elevador aqui. E vamos lá pegar a outra porta. Vou deixar aqui na metralhadora e vou recarregar de uma vez. Vamos passar por aqui, ó. A 50 e poucos metros, velho. A gente já tá chegando. Tá bem próximo. Boa. Matei esse daqui. Tem um carinha aqui também. Boa. Vamos lá se esconder aqui atrás enquanto a gente recarrega. Boa. Matei. Eu tinha que ter granada, mano. Granada. Eita, mano. O cara já veio. O cara já veio. Tem dois ainda, mano. Calma. Consegui matar os dois. Foi bem tranquilo. Até agora. Ó. Tem um carinha aqui também. Foi bem tranquilo. Eu quero uma arma aqui. Mas mais rápido, mano. Os caras. Porque tem que ficar atirando por muito tempo. Boa. Conseguimos aqui liberar. Agora a gente tem que chegar. Boa. Beleza. Conseguimos aqui passar. De mais uma missão. Vamos receber bastante coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Tiro na cabeça. 15 mortes. Conseguimos também. Conseguimos aqui 3 estrelas, no caso aqui. Dessa fase. E é isso daí, pessoal. Acho que vou ficando por aqui. Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa boa. Beleza. Rifle de assalto. A gente pode criar um novo rifle de assalto. Eu acho, né. Gamos mais 3 de granadas também. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Cara, o baixo jogo vai estar aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.